A Alfândega da Fé recebeu este sábado a 25ª edição das Jornadas Culturais de Balsamão com o tema Memória e Futuro. O Presidente do Município refere a importância desta iniciativa. Estão correndo muito bem, as 25ª Jornadas este ano vieram visitar a Alfândega da Fé. É um imenso prazer para nós receber estas importantes Jornadas Culturais da nossa região. Vamos ter aqui um dia repleto de atividades. Esta sessão de manhã, onde falamos sobre a relação de Alfândega da Fé e Balsamão, também a importância e o simbolismo do Balsamão, do santuário. E vamos agora ainda falar, durante a parte da manhã, também do nosso património religioso que temos na região e depois, já à tarde, vamos fazer uma série de visitas aos nossos santuários, acompanhados pelo Professor Joaquim Caetano e pelo nosso arqueólogo, para podermos desfrutar um pouco deste valioso património. Vamos ainda fazer uma homenagem ao Padre José Manuel Moraes, natural do nosso concelho, da aldeia de Cobelas, onde no santuário da Nossa Senhora das Neves vamos fazer uma homenagem a este padre que esteve na origem, foi um precursor destas Jornadas Culturais do Balsamão. E hoje terminamos o dia com um importante concerto da Orquestra de Sopros da Escola Profissional de Artes da Cobilhã, que promete trazer a Alfândega da Fé, a esta Casa de Cultura, a este auditório, um extraordinário concerto que também promete evocar esta ligação de Alfândega da Fé e Balsamão. O Presidente do Centro Cultural de Balsamão agradece à Alfândega da Fé por acolher estas Jornadas Culturais. Queremos agradecer aqui a Alfândega porque a Alfândega faz parte da nossa memória também, desde as origens de Balsamão, pelo menos daquilo que conhecemos desde a lenda, que Balsamão surgiu de facto deste acontecimento, que alguns dizem lenda, mas alguns dizem antiguíssima tradição, em que Maria se manifestou ali a favor dos cristãos, na luta contra os mouros, e que de facto começou a celebrar a festa como gratidão também a Nossa Senhora por esta vitória alcançada. Portanto, é nesta atitude de gratidão que nós estamos a celebrar estas Jornadas, não querendo ser saudistas do passado, mas também pensando no futuro. E ontem em Balsamão tivemos essa apresentação do projeto de qualificação de Balsamão, pensando no futuro, um projeto muito arrojado, talvez muito problemático por causa disso. Enfim, estamos todos a caminhar neste campo, sem medo também, ancorados também no passado, sim, no Frei Casemiro, que depois redimensionou também Balsamão, porque iniciou-se uma época, uma etapa nova, os marianos vieram para Balsamão em 1754, depois saíram, agora voltámos novamente, portanto, toda esta história onde estivemos a ver isto, este percorrer do tempo e olhar para o futuro. As Jornadas Culturais de Balsamão marcaram-se em presença em Alfândega da Fé, pretendendo enfatizar a relação entre a Alfândega e o património edificado de Balsamão.